Está sendo realizado neste final de semana, em Presidente Venceslau, o segundo torneio de tênis Desfran Amanco, no Coroados Tênis Clube. A reportagem do blog do Toninho esteve no local para conversar com os responsáveis e jogadores que estão participando desta competição. O tênis é um esporte que está em evidência no momento e a nossa ideia é mais uma confraternização, juntar o pessoal de fora, da cidade de fora, junto com o pessoal da cidade, o entretenimento para os associados e praticar um esporte saudável, que é o tênis. Em Presidente Venceslau nós temos muitos tênis, uma média de 60 tenistas na cidade, no torneio sem tenistas. Na realidade nós começamos ontem o torneio, na sexta-feira, começamos das 7h até as 11h da noite. Hoje vai rolar o dia inteiro, fase classificatória, primeira, segunda fase, amanhã temos as semifinais e as finais. Eu jogo tênis desde os meus 10 anos de idade e iniciei a atividade em Primavera, interior de São Paulo, juntamente com o Eliseu, que é o treinador aqui de Presidente Venceslau hoje, um cara que somou muito na minha carreira como tenista. Eu entendo que o tênis tem uma capacidade de socializar todas as pessoas, seja ela mais velha, acima de 60 anos, ou até uma criança de 10 anos. O tênis é fantástico, a importância que eu vejo é o desenvolvimento da própria atividade física local. Isso se torna um vício, é prazeroso jogar tênis. Eu tenho um talento divino, é o que eu chamo ele, né? Ele realmente foi uma criança que foi direcionada para o esporte muito precoce. Muito precoce. Acredito que a gente criou, pensando no desenvolvimento dele, prático e técnico, por longos anos aí. Como é o nome dele? Ele tá ranqueado? Tá, tá sim. Ele chama Laércio Bombonati. Hoje, no circuito aí de Interclubes do Brasil, ele é o quarto do Brasil. E atingiu essa semana o ranking de décimo quarto do Brasil. Primeiramente, bom dia a todos, né? Boa tarde. É, o incentivo ao esporte sempre é válido, né, Toninho? Porque o esporte é sinônimo de saúde, então faz um ano e dois meses que eu tô praticando tênis, eu gostei muito. Então o professor Lizio me ajudou, conjuntamente com ele, principalmente, para fazer esse torneio, que já é o segundo. E incentivar o esporte sempre é válido, sempre é bom, né? Olha, eu faço esse torneio junto com a Amanco e é uma parceria que tá dando certo. Eles já tá, inclusive, esse ano mesmo já vai ter o terceiro torneio juntamente com a Amanco, que é uma empresa que também apoia muito o esporte. E estamos aí junto, junto com a Amanco, a Desfran, sempre apoiando o esporte aí. Sim, sim. Tem sim. Mesmo porque, sempre quando acaba o torneio aqui no Coroados, tem um aumento no número de aulas, de procura de aulas aqui que o professor Lizio. Então, é interessante, é válido, é muito legal, vale a pena.